Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, hoje é domingo 17 de 4 de 2022 Eu vou estar voltando a fazer os vídeos falando sobre estaquia Como eu prometi para vocês, que eu vou fazer um vídeo E espero que vocês fiquem até o final, porque esse vídeo é muito importante Para vocês que estão tentando fazer estaquia e não estão conseguindo As dúvidas, desde como vocês cortarem as estacas Como escolher a estaca, as estacas que não precisam de enraizadores As estacas que precisam de enraizadores Por que você deve ou não usar enraizadores em algumas estacas E vou estar ensinando você a como colocar a estaca dentro do substrato Para a quantidade de água também, que vocês devem estarem usando Quero mandar um forte abraço para Marcia Maria da Silva Queiroz Maria Carvalho, Neide Lima e Mari Lúcia Que mandou aí umas mensagens Fez uns comentários aí no último vídeo que eu fiz Falando sobre plantio Para começar pessoal, eu escolhi aqui Esse galho de pitanga, que eu tirei de meu pé de pitanga Eu peguei um outro de jabuticaba Aliás, eles estão aqui E depois eu vou estar falando sobre a jabuticaba E sobre a pitanga Vou colocar aqui em um cantinho A escolha da estaca, ela é essencial, ela é muito importante Você, a estaquia, ela se classifica em três partes Para você estar escolhendo A estaquia é um método de reprodução assexuada Onde você faz um clone da planta E esse clone, ele vai ter as mesmas características da planta que você coletou Os mesmos frutos, a mesma qualidade, certo? E você, a estaquia, ela se destaca em três e quatro partes Você pode estar fazendo ela no ponteiro Que são as pontas dos galhos Uma estaca herbácea Que são essas mais flexíveis Essas mais moles E a estaca, ela é lenhosa Que é essa mais dura E a semilenhosa Que é essa junção aqui Que dá início em uma junção E ela é metade lenhosa e metade herbácea Você também pode fazer em algumas plantas Pela folha Sim, algumas plantas, algumas estaquias Elas pegam pela folha E por parte das raízes Tá bom? Aqui algumas estaquias feitas com folhas Eu coloco na água Depois eu vou falar sobre isso Tem raízes Depois eu vou estar falando sobre a estaquia na água E... Aqui também tem mais algumas estaquias na água Bom, vamos usar a coleta da estaca Vamos supor que você vai fazer Uma estaca na sua casa Primeira coisa é o substrato Alguns vídeos aí falam que você deve fazer na areia Outros bota isso, bota aquilo Você pode fazer uma mistura De 30% de areia E 70% de substrato da sua escolha Evite colocar Adubos secos Esses adubos que não são muito Curtidos Principalmente de esterco Porque ele vai morfar e vai prejudicar a estaca A estaca vai morfar também Aqui está bem balanceado Está bem misturado Você que vai fazer uma estaca Em casa Eu aconselho você a usar Não usar uma estaca lenhosa Ela é mais difícil de pegar Você vai usar uma estaca herbácea E não ponteiro Ponteiro é para quem tem estufas Para esses reprodutores de estaquia profissionais Pessoas que vivem de fazer estaquia Então eles usam os ponteiros Mas como você vai fazer em sua casa Eu indico que você está usando uma estaca herbácea O equipamento é muito essencial O corte tem que ser perfeito O corte único Evite cortar com facas de serra Porque ela vai destruir a estrutura da estaca E não vai pegar Então faça uma faca bem afiada Com corte bem afiado Você dá um corte limpo Ou uma tesoura bem amolada Para você evitar problema com a estaca Tá certo? Então eu já cortei aqui Usei a minha tesoura De corte para estaquia Vou colocar este galho aqui Vou pegar aqui no chão Que caiu Notem que ficou né Vários galhinhos E eu vou fazer uma limpeza Aqui nessa estaca Pessoal estou usando a pitanga Mas eu posso fazer com mangueiro Com goiaba É só porque eu fiquei De pegar um galho Lá fora Mas está chovendo Então eu vou Estar cortando aqui Depois eu vou falar Que sobra a pitanga E Eu já boticaba O que eu fiz aqui Tirei as folhas Onde está Notem que eu cortei Embaixo de uma gema Aqui Onde está Essas folhas aqui Abaixo São as gemas É onde vai sair As raízes Da 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 planta Vai estar aqui Então eu vou limpar Aqui Vou tirar essa Parte aqui Da copa Ó Tá Estou tirando aqui Ó Tirar mais aqui Ó Da copa Essas folhas Você vai tirar Porque senão Ela vai roubar A energia Da estaquia E A estaquia Ela não vai dar certo A estaquia Ela se divide Tem a gema Axilar Tá Que são essas gemas Aqui ó Gema axilares Certo Tá dando pra pegar aí Ó Isso é chamada De gemas axilares Onde nascem Os brotos Onde nascem As folhas Os galhos E a gema Apical Que é essa Que eu tirei Aqui ó É a ápice Então eu tirei Pra evitar Que a planta suba Eu quero que ela nasça Nas laterais Entre essas partes Aqui Aqui são os nós Chamados de nós Tá E aqui é o Entre nó É o espaço Entre um nó E outro Ó O entre nó A estaca Ela deve 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 ser enterrada Na maior quantidade De gema Possível Dentro da terra Isso vai facilitar Pra que a sua estaca Pegue Algumas pessoas Pedem pra deixar Folhas E assim Que a planta Faça a fotossíntese Ou que Evita que Ela É A sua planta Morra Algumas pessoas Cortam a metade Das folhas Isso aqui Eu descobri Que não serve Não funciona Eu indico Você deixar Algumas folhas Duas Ou quatro Folhas Por que É aí Isso aqui Eu aprendi Como produtor É aí Onde Você vai descobrir Se sua estaquia Tá morrendo Ou não Você vai colocar Ela ali Se a folha For secando E ela escurecendo É porque Tá morrendo Se a folha For ficando Verdinha Isso é um sinal Que a sua estaquia Ela tá pegando Então ela tá Indo embora Eu devo usar Enraizador Aqui É O uso Do enraizador Eu já falei Pra vocês Em algumas plantas É viável Pra quem tá Começando Eu Assim Eu Eu vou deixar Ao critério De vocês O enraizador Ele é usado Por que São São pesquisas Que são feitas E Algumas Algumas Pessoas Usam De diversos Tipos De enraizadores As plantas Elas Por si próprio Eu acabei De cortar Essa Daí Cigalho Aqui Em si De sua estrutura Em suas células Ela já contém Enraizadores Tá São chamadas Alcinas Hormônios Vegetais Quando você Corta Automaticamente Essas Alcinas Aí Elas São ativadas E Você plantando Tanto Tanto Antes Quanto Você plantar Aí Vai Facilitar No Enraizamento Dela Só Que Tem Porém Algumas Plantas Elas Têm Uma Quantidade De Alcina Maior E Outras São Uma Quantidade Menores Ou Seja Plantas Que Contém Maior Quantidade De Leite Em sua Estrutura Na Casca Você nota Quando você Corta Uma Mangueira Um pé De figo Um pé De Algumas Plantas Que Contém Leite E Sai Aquele Leite É Porque Ela Tende A Pegar Mais Detais Nessas Plantas São Maior Então Descarta O Enraizador Você Descobriu Que Aquela Planta Ela Cortou E Ela Saiu Aquela Aguinha Aquele Leite Então Ela Pega Com Facilitada Então Você Não Tem Que Usando Um Enraizador Dessas Plantas Não Vejo Pessoas Indicando Você Colocar Isso E Aquilo Outro As Plantas Que Devem Usar Enraizador Como Aqui Que Tem A Estrutura Muito Dura E O Tronco Dela É Muito Lenhoso Então A Quantidade De De Auxina Nelas Aqui Deixa eu Pegar Esse Galho De Jabuticaba Também Aqui A Quantidade De Auxina Nelas É Pouca Baixa Então Você Vai Ter Que Eu Particularmente Não Indico Você A Fazer Estaquia De Pitanga Nem De Jabuticaba De Pitomba Principalmente Que Não Faça Que Não Dá Certo Que Não Enraiza Tá Nem A Porquia Nem Estaquia É Difícil A Probabilidade De Uma Dessas Plantas Aqui Enraizar Por Estaquia É Apenas De 10% No Máximo Tá Vamos Supor Que Você Faça 100 Estacas Apenas Delas Vai Pegar E Para Pegar Você Vai Ter Que Estar Usando O Hormônio O Ácido Indolbutírico Isso Aqui Na Quantidade De 6.000 PPM No Mínimo Usar Uma Câmera De Pulverização Que Como Eu Falei Você Vai Gastar Muito Para Estar Fazendo Uma Estaquia De Jabuticaba Embora Tenha Uns Vídeos Falando Que 30 Dias Enraiza Dentro Da Água Dentro De Chuchu De Batatinha De Convinável Tudo Truque Tudo Truque Eu Digo Porque Eu Sei O Que Estou Falando Essas Pessoas Elas Não Estão Ensinando Elas Estão Apenas Enganando Vocês Mas Enfim Se Você Quiser Fazer Para Testar Eu Indico Que Você Faça Eu Aqui Eu Jamais Eu Iria Pedir Para Vocês É É Estaquia De Aroeira Que Eu Fiz Eu Jamais Eu Iria Pedir Para Vocês É Ensinar Vocês A Fazer Uma Estaca Uma Estaquia Usando Mel Mel Não É Um Enraizador É Um Alimento Mel É Um Alimento Muito Rico Muito Contém Muitos Nutrientes Mas Não Enraizador Que São Enraizadores Vamos Entrar Na Parte Dos Enraizadores Enraizador São Ormônios Que As Plantas Prórias Têm São As Alpsinas Vegetais E Alguns Contém Mais Outros Contém Menos Aí Os Estudantes Eles Fazem Eles Vão Pesquisar Eles Vão Fazer Pesquisa Eles Cri Criaram Os Acidos Esse Aqui É O Aib O Aço Do Endor Botírico E Ele É Bem Potencializado Ele É Forte Demais Para Estudo Eles Estudam Para Tentar Justamente Enraizar Enraizar Essas Estacas Mais Difíceis E Assim Levar Isso Para O Mercado Para Desenvolver Com Mais Velocidade O Plantio De Essas Estaquias E Algumas Pessoas Usam Desses Artifícios Para Estar Fazendo Estaquias Então Se Você Vê Um Cara Ensinando Usando Vinagre Usando mel Usando Deixa eu ver, outros artifícios Não vá nessa não Que você não está aprendendo não Fica a seu critério se você quiser fazer Você pode estar usando O ácido endolbutírico Para fazer a estaca Essas mais difíceis Quais são as estacas que você deve estar usando O ácido endolbutírico A goiabeira eu faço sem o hormônio Mas é difícil, não vou dizer que é fácil Ela é complicada, ela é chatinha de fazer Então, você pode estar usando Goiaba, pinha Carambola Arrumã Você pode estar usando Nessas estacaquias mais difíceis Mas que elas pegam sem arizador Mas é mais difícil de pegar Você pode estar usando o ácido endolbutírico Onde você pega A ponta da estaca Coloca dentro do enraizador Deixa eu passar Um, dois, três minutos Aí depois Enterra Ou então você coloca na água Eu gosto de colocar na água Eu coloco Uma pitada De hormônio Dentro da terra Aliás, dentro da água Agito aqui E deixo aí E nessa sobra aqui Eu vou regar As minhas estacas Depois Não descarto não Não jogo fora não Existem outros tipos de enraizadores Que são Na verdade não são enraizadores Eles são fertilizantes Fertilizantes Para fertilização Eles contêm nutrientes Como zinco Boro Fósforo Entre outros aí E auxilia Na melhoria Da propagação Das raízes Mas isso Ele só vai funcionar Quando a planta Já estiver enraizando Aí ele vai dar uma ajuda Igualmente Ao comprimido De vitamina B1 Que algumas pessoas Dizem que isso é enraizador Mas na verdade Ele não é enraizador Ele é uma vitamina Ele não vai ativar As raízes Ele não vai ajudar No favorecimento Do nascimento de raízes Ele vai funcionar Lá na frente Quando essa planta Já estiver Com o enraizamento Já em andamento Aí ele vai estar ajudando Aí a vitamina Ela vai estar ajudando Certo? Tem outros aí também Que já vem pronta Esse aqui Da Westengarden Que é o Westengarden raiz Ele já vem preparado Você pode colocar na água também Não é um hormônio É similar Ao forte enraizador E Você pode estar agregando Na água E colocando No No seu Na sua estaca Agora vamos para o plantio Bom, agora que você já escolheu A estaca Você já Selecionou As estacas Mais jovens Aquelas mais Verdinhas Tá? Com estrutura boa Cheia de De Como se diz De De gemas Né? Peguei aqui Uma estaca cheia De gemas Ó Aí o que é que você vai fazer Aí o que é que você vai fazer Ai carinho Eu vou fazer essa estaquia na água Eu não indico você que está começando a fazer estaquia na água Tá? Tem algumas estaquias que não vão pegar na água Mangueira, goiabeira ainda pode ser que pegue Mas é mais difícil Na terra Na terra A facilidade de pegar É 80% maior do que na água Coletei a estaca Maior quantidade de gema Dentro da terra Né? Então você vai usar um palito desse aqui De churrasco Ou uma coisa que tem alguma conta Você vai fazer a estrutura O furo aqui ó Na estrutura do vaso Aqui ó Deixar Ele à vontade Para a estaca ficar bem à vontade A terra não pode estar muito mole Mas também não pode estar muito compactada Isso vai danificar Para que as raízes não saiam Tá? Vou colocar aqui ó Colocar aqui a estaca Ó Coloquei Todas as gemas possíveis Dentro do substrato E vou apertar Apertar um pouco ó Tá? Apertei aqui Para não ficar mole E folgado Mas também não pode estar muito compactado Está menor Ficou Bastante A rega Você pode encharcar A terra Né? Tem furos aqui embaixo Por que? Você não vai mexer mais aqui Você regou Encharcou Colocou sua estaquia aqui Evite fazer estaquia no inverno Tempo frio Ela não pega Tá? Só pega Na temperatura Acima de 23 graus Ou mais Quanto mais a temperatura Estiver elevada Melhor para esta estaquia pegar O que é que você vai estar usando aqui Coloquei a estaca Coloquei a água Encharquei Deixei aí Você pode estar usando Uma pet Para colocar aqui por cima Se você não usar A garrafa pet A chance de sua estaquia Não pegar É bem menor Eu estou sem uma pet aqui Pessoal Deixa eu ver Se eu procuro uma pet aqui Viu Bom Aqui está A garrafa pet Ó Você pode cortar ela De cabeça para baixo Aqui Quanto maior Melhor Agora que fique Dentro do substrato Né? Ela fique dentro do substrato Você corta E coloca a pet Por cima aqui Tá? Eu não gosto De usar a pet Se você Tiver uma sacola Pessoal Transparente É melhor Aqui eu tenho Uma sacola transparente Eu vou explicar A vocês por que A pet Quando você corta ela E coloca ela Dentro do substrato Quando passar o tempo Que você vê Que a planta está enraizada Aí você vai puxar Quando você puxa Aí move aqui Parte da terra E algumas estaquinhas Minhas Elas quebraram As raízes E elas morreram Eu perdi aí Uma vez Um monte de estaquinhas Por esse motivo Aí a sacola Essa aqui é o sacolão Grandão Mas é só para fazer o vídeo Ó Você coloca a sacola Por cima Ajusta aqui Ó E vai passar aqui Uma borracha Alguma coisa Por aqui Um cordão Uma fita E vai deixar Após Algumas horas Isso aqui Vai ficar cheio De gotículas No No plástico Essas gotículas Aí Ela vai Isso aqui vai virar Na verdade Um exaustor A água sobe E desce Sobe e desce E fica se movimentando Quando O tempo Evapora mais Ela sobe Fica entre A estrutura Da sacola A noite Ela cai todinha E desce novamente Ou seja Vai virar uma exaustão Ela vai ficar circulando Qual é o tempo Que a estaquia Pega Vai variar De planta Para planta Tem planta Que começa A enraizar No décimo Quinto Dia Em diante Outras demoram Mais de vinte Ou trinta dias Vai variar Do tempo Da temperatura Das condições Climáticas Mas geralmente No vigésimo dia A planta já começa A soltar Raízes Se você notar Que essas folhas Aqui Ela secou A estaca Está ficando escura Descarta Ela não deu certo Não faça Uma única Estaquia Em um vaso Faça pelo menos Quatro ou cinco Porque a chance De ela pegar De morrer De cinco Três Pegas Se você fizer Certinho Então faça mais Não faça muito Estou fazendo aqui Só como demonstrativo Quando eu devo Tirar A A sacola Quando você For tirar a sacola Isso aqui Eu já ia esquecendo De falar para vocês Quando vocês virem Que ela está Soltando umas brotas Está saindo umas folhas Porque ela pegou Mas não vai tirar A sacola O que você vai fazer Você vai fazer Um furo Aqui em cima Na ponta Da sacola Um furo Cortar com a tesourinha Para o oxigênio Entrando aos poucos E ela vai Se acostumando Com o oxigênio No dia seguinte Você aumenta O buraco E vai fazendo Para ver Se ela sentiu Um pouco Você fecha Mas geralmente Não sentem Mas algumas Já percebi Que algumas Sentiam um pouco Aí Quando passassem Cinco dias Seis dias Retire Retire A sacola Após 60 dias É que você Pode fazer O transplante Dessa planta Porque as raízes Já estão formadas A estaquinha Já está pronta E você deve Transplantar ela Para um vaso maior Ou então Você deixa aí Tá Você deixa aí Faz Um vaso maior Para que você Consiga plantar Muitas pessoas Me reclamam Vendo Alguns vídeos Por aí Que não conseguem Escurecem Que estaquia Não é verdade Mas estaquia Pega pessoal Existem produtores Eu já mostrei aqui No canal Produtores de estaquia Fazendo e Dando certo A estaquia O problema É que Passou um carro De som aí Pessoal O problema Das estaquias De vocês Não darem Certo É porque Vocês estão Aprendendo Com pessoas Erradas Então Tem pessoas Que não sabem Fazer isto aqui Estão ensinando Como é que Você vai aprender Com uma pessoa Que não sabe fazer Por que Se Isso aqui Fosse verdade O mel Fosse enraizador Ele fosse hormônio Ele fosse Um indutor de raízes Eu estaria usando Mel aqui Eu não estava Comprando Esse hormônio Aqui Sabe qual é Um frasco De mel Desse aqui Um potinho De mel Desse aqui 15 reais Ele custa Na época Que eu comprei Era 8 e pouco Devido a pandemia Aumentou É 15 e 99 Sabe qual é Que custa Esse enraizador Aqui Quase 300 reais Olha a diferença Eu estava usando Isso aqui Estava usando Isso aqui Estava usando Mel Vinagre Vinagre De 3 reais Do mercado 3 reais E eu estava Comprando Forte enraizador Comprando Isso aqui Isso aqui Foi 19 reais 20 reais Eu estava Comprando Isso aqui Não Aí eu estava Comprando Vinagre É bem mais Barato Então O problema Das pessoas É só uma curiosidade Que elas têm As pessoas Tendem a ver Aquilo ali Outro dia Eu vi um vídeo De um cara Eu não vi de brasileiro Não O cara fazendo Um estáquinho Com o filtro De cigarro Ele pegava A toia lá Do cigarro O filtro Colocava na água Balançava lá E colocava A estaca dentro 30 dias depois Já estava cheia De raiz Tudo truque Passa de truques E Se vocês Quiserem aprender Siga Esses pequenos passos Aqui Que eu estou falando Na sequência Durante esses dias Eu vou estar Colocando Alguns vídeos Que eu fiz Fazendo Estaquia Passo a passo E mostrando Com o resultado Para que vocês Aperfeiçoem Mais a técnica Estaquia Pessoal É técnica Quanto mais você faz Mais você vai aprender Se vocês Quiserem aprender Vão ter que estudar E vão ter que ir para a escola A escolinha Vendo os vídeos E treinando em casa Aí vocês vão aprender Se vocês quiserem Fazer rápido E vendo esses vídeos Por aí Tudo bem Aí você Fica a seu critério Estaquias fáceis Como estaquia de rosa Eu faço estaquia de rosa Sem usar enraizador Sem usar nada Não precisa você colocar Uma estaca Dentro de uma batata Dentro de um chuchu Com vinagre Com sabão Isso na verdade Tá Forte abraço A todos A Mari Lúcia A Lady Lima Maria Carvalho Márcia Maria dos Santos Queiroz Forte abraço A todos vocês Que me seguem Que veem os meus vídeos O vídeo ficou grande Mas Era importante fazer Porque Está tirando As dúvidas De vocês Forte abraço A todos Até o próximo vídeo Pessoal Fiquem todos com Deus Tchau Rodavir Fiquem todos com Deus Tchau